Meu nome é Lília Colares, eu sou professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, sou coordenadora adjunta do grupo de estudos e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, Estadio BR UFOPA. Então, tem algum projeto que envolve a educação integral? Se sim, qual e como ele funciona? Desde 2014, na Universidade Federal do Oeste do Pará, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas, aqui a Faculdade de Educação, e a Universidade Federal de Rondônia, nós aprovamos, junto a CAPES, um projeto relacionado às experiências pedagógicas de educação integral. E, nesse projeto, a gente desenvolve estudos ligados ao Programa de Pós-Graduação em Educação e à Iniciação Científica também, onde a gente faz os registros e análises das experiências pedagógicas no Pará, no estado do Amazonas e em Rondônia. Sendo que a Universidade Federal do Oeste do Pará, a gente faz os registros e o estudo dessas experiências no Oeste do Pará, que é a região onde a UFOPA atua. Sendo professora e doutora, o que carrega o conceito de educação integral? A educação integral, diante de todos os estudos que a gente vem fazendo, para retomar, para orientar até os mestrandos da UFOPA e os estudantes de Iniciação Científica, a gente identifica que a educação integral tem que formar o aluno na sua plenitude. Nós entendemos também que a educação integral, ela não precisa ser de tempo integral. Acho que no cotidiano ela já poderia ser integral porque forma o aluno sobre todos os aspectos, os aspectos intelectuais, os aspectos psíquicos, os aspectos, em todos os aspectos formativos. Acho que esse é o grande desafio que nós temos na educação hoje. Acho que com relação à questão do tempo integral, é importante que se amplie esse tempo, mas acho que isso não é o fator determinante para que a educação seja desenvolvida na sua integralidade. Em Santarém, nós já temos oito pesquisas concluídas no programa de pós-graduação em educação e nível de mestrado. Então, foram oito pesquisas que não só eu orientei, mas outros professores também que estão vinculados a esse projeto maior que envolve a Uni, a Unicamp e a UFOPA. E, particularmente, nos resultados de estudos orientados por mim, vinculados à questão da educação integral, nós identificamos que nas escolas de Santarém, onde a gente já pesquisou até agora, o forte é o desenvolvimento de dois programas que visam fomentar o tempo integral na escola, que é o programa Mais Educação e o programa Ensino Médio Inovador. Então, nós detectamos que a educação integral em Santarém, ela está sendo desenvolvida a partir da implementação desses programas, que é do Ministério da Educação, mas que são realizados de forma local. E o que a gente mais tem identificado no resultado dessas pesquisas, é que os professores se ressentem muito da questão da formação, que eles não têm uma formação para trabalhar, para desenvolver essa educação integral. Outro aspecto também que é bastante relevante, aparece recorrentemente a questão dos aspectos físicos da escola, escola que desenvolve em tempo integral, não tem banheiros adequados, não tem quadro de esporte. Então, essa questão do físico da escola, os professores acham que isso prejudica muito. E na pesquisa das alunas, elas reiteram essa questão do aspecto físico da escola, que dificulta esse desenvolvimento dessa educação integral dentro da escola da educação básica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto